Eu vou falar, primeiro eu falei, eu não sou bandido, eu sou delegado de polícia, tenho 24 anos como delegado de polícia, 20 e poucos anos nessa cidade, vocês, não tem ninguém que me conhece melhor do que vocês. Com toda e qualquer delegacia que eu passei, eu sempre apresentei resultado. Respeito o trabalho do pessoal do GAECO, fizeram o trabalho deles, espero que eles vá a fundo nessa investigação deles, responsabilize quem eles tiverem que responsabilizar. Graça à brilhante atuação dos meus advogados, doutor Rafael Pelizete, doutor Antônio Pelizete, está aqui o alvará de soltura, que saiu pelo flagrante que fizeram o meu, sem necessidade, por posse ilegal de arma, arma que eu tenho há mais de 20 anos. Só quero dizer o seguinte, eu fiz na furto de veículo, em seis, cinco meses e pouco, o trabalho que o delegado ficou anos e anos lá e nunca fez lá. E vocês são prova e testemunha disso. Não tenho rabo preso, como dizia o saudoso deputado Alborguete, com vagabundo nenhum. Prendi 11 donos de desmancho. Qualquer lugar que eu for, eu vou continuar prendendo bandido. E quero mandar um recado para esse bandido, para esse vagabundo, para esse Milton Sting, eu faço um desafio para você, vagabundo. Você é um monstro que delegados que passaram pela furto de veículo criou. Você é o maior receptador de veículo furtado e roubado que existe em Curitiba. Eu fiz cinco inquéritos contra você, vagabundo. Pedi a sua prisão preventiva três vezes por Araucária, uma vez por aqui. Agora eu te desafio, seu vagabundo. Eu quero que você venha a público e que você dê o nome dos delegados de polícia, dos investigadores, que são seus amigos, que protegiam e que protegem a sua atividade criminosa. Eu vou te respeitar como homem, porque você é bandido e eu já provei através da investigação. Agora eu sou delegado de polícia. Eu fui sacaneado, eu fui tripudiado dessa porra aí, fui escrachado como se fosse bandido. Eu não sou bandido, sou delegado de polícia. Passei 13 anos na polícia militar, saí na conduta excepcional. Arbitraram uma fiança de 20 mil reais. Eu, os meus advogados, recorreram. Um juiz sensato, responsável, está de parabéns o judiciário. Reduziu a fiança para valor que eu pudesse pagar. Eu paguei, recolhi a fiança e graças a isso, se a fiança não tivesse sido reduzida, eu ia ficar preso o resto da vida que eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse feito acerto com vagabundo como você, Milton Stingri, eu não estava... Eu, com certeza, eu teria 20 mil reais para pagar de fiança. Eu te indiciei você em cinco inquéritos, prendi gerente seu, indiciei gerente seu, apreendi centenas de peças de você. Então eu tenho moral para dizer para você que você é bandido, que você é o maior receptador de carro furtado de Curitiba e região metropolitana. Outra coisa, eu ouvi uma pessoa no sexto distrito que botou no papel, e eu peguei essa pessoa, mandei levar e apresentar lá no GAECO. Infelizmente, os senhores promotores do GAECO não vieram há pouco e não falaram isso. Que eu mandei a testemunha, eu mandei os meus policiais levarem lá. E essa testemunha botou no papel que você, Milton Stingri, devia 40 mil reais para ele, de carro que ele roubou, ele foi lá para receber em Araucária, você marcou o encontro numa padaria, e você mandou os seus pistoleiros ir lá e matar o cara. O cara escondido do mato, saiu do mato, foi lá no sexto distrito, onde eu estava, e fez as denúncias. Que ele vendia carro para você, a preço de mil, mil e quinhentos reais. Ele falou que você mandou matar os dois irmãos recentemente Araucária, que apareceram lá na zona rural, porque você comprou o terreno deles e não queria pagar. Você mandou matar o latino, o dono do ferro velho, você levou os seus pistoleiros para matar e ficou aguardando enquanto os caras matassem. Então eu acredito na justiça. Espero que a justiça prevaleça e o seu lugar é na cadeia. Porque você é bandido, você é vagabundo, você é o maior receptador de veículo de Curitiba e região metropolitana. E você é um monstro que delegados frouxos que passaram pela furto de veículo criou. Se todo delegado tivesse agido com você, como eu agi na passagem pela furto de veículo, você não estaria se folgando, se pousando de empresário. Porque você nunca foi empresário, você sempre foi ladrão, você sempre foi vagabundo e vai morrer sendo vagabundo. Eu sou delegado Gerson Alves Machado. Por todo lugar que eu passei, eu apresentei resultado. Não tenho rabo preso com filho da puta nenhum. Eu desafio dono de ferro velho que eu passei na veículo, que venha aqui, não venha com palhaçada, querer me fabricar, venha aqui através de documento e prove se teve qualquer irregularidade. Agora, se tem algum policial que estava trabalhando comigo, algum delegado, algum escrivão, algum investigador que fez safadeza com você, eu espero que você tenha dado o nome de todos esses delegados, investigador para os promotores e que os promotores vão a fundo e que metam na cadeia, tem que meter. Agora, você, Milton Sting, você é vagabundo, você é ladrão, você contrata os ladrões para roubar para você e depois você manda matar eles. É isso que eu tinha que falar. Muito obrigado.